Se o confronto de amanhã promete, há 27 anos Flamengo e São Paulo fizeram um jogão. O Rubro Negro pisava pela primeira vez no Maracanã, depois de conquistar o título mundial. O tricolor paulista tinha a missão de carimbar a faixa do Flamengo. Será que conseguiu, Luiz Roberto? A história do jogo de hoje passa pelo troféu mais importante do Clube de Regatas do Flamengo. Por isso nós estamos aqui, na sala de troféus do Rubro Negro. O Flamengo havia conquistado o mundo, o título mundial contra o Liverpool em 1981. Aqui está o troféu de campeão mundial. No ano seguinte, primeiro jogo em janeiro de 82, dia de São Sebastião. O Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã diante de 90 mil pessoas. Andrade foi um dos personagens daquela vitória rubro-negra. Fala Andrade, tudo bom? Tudo bem, estou tranquilo. Vamos lembrar aqui o seguinte, dezembro de 81 você estava lá na conquista em Tóquio contra o Liverpool. Essa lembrança não vai sair nunca da cabeça, né? Com certeza, isso aí é para sempre, nunca mais esquecerei, né? Uma conquista dessa, eu acho que são para poucos clubes. E o Flamengo foi um desses sortudos. Aí vem em 1982, começo de temporada, o São Paulo tinha um timaço. E naquela semana houve muito falatório, o São Paulo vai carimbar a faixa do Flamengo campeão do mundo. O São Paulo fez 1x0 com o Serginho, saiu driblando, levou para a canhotinha dele. O Serginho é um goleador nato, o Serginho é um jogador que desse um espaço para ele, com certeza ele deixava a marca dele. Falar do segundo gol do São Paulo, é uma jogada do Renato. Você sai na marcação dele, mas ele consegue cruzar. Tentei acompanhá-lo, mas não cheguei a tempo, ele fez um cruzamento, o Serginho chegou e fez o segundo gol. Aí veio o segundo tempo, e aí tem uma tabelinha entre o Zico e o Lico, né? O Lico prepara essa bola para o Zico, sai dois jogadores em cima dele, ele dá um tapa nessa bola e deixa logo os dois para trás. Ali o galho é fatal. Aí o Flamengo se encontra dentro de campo, que até então o Flamengo não se achava. Se encontrou, teve aquela bola, bate, bate, rebate dentro da área. O Zico recebe a bola com a marcação nas costas dele, ele rola para mim, desde que eu vim, eu peguei de primeira. Aí foi para a galera, né? A dois a dois, depois de estar vendo dois a zero, tem que ir para a galera. Aí, meus amigos, o Flamengo foi para a virada aos 35 do segundo tempo, o Maracanã já num delírio. Quando o gol chegou no Lico, o Zico, o Júnior fez a ultrapassagem. Aí o Júnior levantou a cabeça, né? Não deu outra. Era o Zico, quem estava entrando do outro lado era o Zico. Aí, piba. Meteu ele de cabeça, fez o terceiro gol. Era a grande virada para ficar na história. Três a dois para o Flamengo. Se a gente disse que ia fazer gol no Raul, que o Raul ia ter que pagar uma aposta. Se eu fizesse o gol, ele cantaria com a camisa do São Paulo. E se eu não fizesse, eu terei indo do Flamengo com a camisa do Flamengo, entendeu? Ô, velho, fala aí, não pagou aposta até hoje? Ô, meu amigo Luz Roberto, não teve nada disso, não. Chulapa, que cantar o hino do São Paulo, cara. Eu acho que você estava querendo desviar a atenção sobre o resultado do jogo, aí colocou isso aí. A gente vai agradecendo aqui a presença do Andrade. São Paulo sonhou em carimbar a faixa e o troféu de campeão do mundo do Flamengo, mas não teve jeito, né, Andrade? Sem tirar o mérito do São Paulo, mas dentro da Maracanã, para carimbar a faixa do Flamengo era quase que impossível. Obrigado, Andrade, pela entrevista. Falou, obrigado a você. Parabéns por tudo.